Eu achando que o medicamento não fazia efeito e você me enganando esse tempo todo, minha filha? Mas por que você agiu dessa maneira? Perdoe, senhor. Eu não tive a intenção. Mas você não pode descuidar da saúde dessa maneira, meu. Pelos deuses, minha filha, você pode ficar muito fraca, pode até morrer. Foi minha culpa, mestre. A louva é sempre sua, Simuti. Não adianta se desculpar. Nosso dever é cuidar das pessoas e não criar mais doenças. Mas ela está apaixonada. Calado, Simuti. Não cabe a mim julgar as razões pelas quais você fez o que fez, mas eu sugiro que você ouça a voz de alguém mais experiente. Vale muito mais a pena viver e lutar por um amor do que se deixar morrer, entendeu? Muito bem. E agora, você vai me obedecer? Vai deixar que eu trate de você direitinho? Muito bem. Me dê a fórmula, Simuti. Tome, minha filha. Tome. Mais um pouquinho, por favor, minha filha. Isso. Agora sim. Agora tenho certeza de que você vai ficar boa. Trouxe uma visitinha para a nossa doentinha. Minha filha. Por basta de como você está pálida, minha querida. Qual é o estado dela, meu pai? A hemorragia intensa enfraqueceu bastante, mas agora os deuses me disseram que ela vai melhorar. O mestre tem muita intimidade com os deuses. Vamos embora, Simuti. Ana agora ficará em boa companhia. Tenho certeza que isso ajudará muito no seu restabelecimento. Também vamos deixá-la mais à vontade. Senhora, muito obrigada por tudo que tem feito por minha filha. Imagina, não foi nada. Meu único desejo é que Ana volte a ser aquela moça linda e saudável que chegou aqui no palácio. Se precisar de alguma coisa, é só me pedir. Obrigada, amiga. Com licença. Fiquei tão preocupada com você, minha filha. O que aconteceu com você, minha querida? Por favor, me tirem daqui. Eu quero voltar para casa. A pobrezinha está muito fragilizada. Ana é jovem. Talvez não estivesse preparada para deixar a casa dos pais. Além disso, está envergonhada por ter dado tanto trabalho à soberana. Imagina, não deu trabalho algum. Mas também não está em condições de servi-la como dama. Thais, eu não quero que você pense que eu não tenho compaixão. Que eu vou dispensar a moça porque ela está doente. Claro que não. Depois de tudo que fez por ela, não há rainha mais generosa que você, Nefertari. Bom, se é o que ela deseja, eu não vou me impor contra a sua vontade. Ela pode ir. Obrigada. Que a Deus abaste e te abençoe por tanta bondade. Desculpa, mãe. Eu tentei, mas... Homem... Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Caroma. Será que a rainha vai ficar zangada com a Ana por ela querer ir embora? Eu não posso afirmar. Mas tem a impressão que não. Ana, minha querida. Thais me falou do seu desejo de voltar para a casa de seus pais. Não quero parecer ingrata, senhora. Mas eu sinto que eu não tenho condições de corresponder aos meus deveres aqui no palácio. Eu não quero ser um peso. Entendo. Eu tinha grandes planos para você aqui. Mas parece que os deuses não pensam assim. Talvez aos cuidados de sua família você se recupere. E é isso que importa. Quer dizer que eu posso voltar hoje mesmo? Com a minha mãe? Você tem minha autorização. Agradeço imensamente, senhora. Cuide bem de sua filha. É só o que eu te peço. Obrigada. A rainha é uma pessoa muito boa. Você também é muito especial. Caroma, por favor. Algumas coisas, Diana? Sim, senhora. Somos todos muito abençoados por termos uma rainha tão compreensiva, tão generosa como Nefertari. Não sei como agradecer por tudo que fez por mim, Caroma. Não tenho o que agradecer. Até porque eu não devia tê-la ajudado nessa loucura. Desculpe. Eu sei que você e Simulti se arriscaram para me ajudar. Nos arriscamos mesmo. Eu deveria ter denunciado a sua imprudência. Mas agora eu faço o que o sumo sacerdote falou. Se cuide e fique forte para lutar pelo seu amor. Está bem? Simulti me deu a fórmula. Basta tomar até a próxima lua e ficará boa. Agradeça a ele por mim. Mas é para tomar mesmo, viu? Nada de ficar jogando fora em vasos de prota. Pode deixar. Com licença. Trouxe um refresco. Obrigada, Shibali. Você é muito gentil. Fico feliz de ver que já está melhor. Ela ainda não está boa. Mas tenho certeza que logo ficará curada. Eu estou indo para casa. Para casa? Então quer dizer que vai embora do palácio? Então? Pronta para ir? Pronta. Eu vou chamar um servo para ajudar com as coisas de Ana. Estou tão feliz que vamos para casa, minha filha. Mas tem que me prometer que ficará de repouso até ficar boa. Mãe, esse é o Shibali. Ele foi um bom amigo para mim aqui no palácio. Muito prazer. Obrigada por ter sido bom com a minha filha. De nada. Sentiremos muita falta dela por aqui. Com licença. Consegue levantar, minha filha? Vem. Deixa que eu te ajude. Vem. Vai dar tudo certo, querida. Não para de pensar, Caleta. Como será quando meu pai e meu tio contarem ao povo o que Deus fez? Todos aqui devem estar pensando a mesma coisa. Vou lá saber porque não trouxeram mais argila. O que foi, pai? Por que essa cara? Estou preocupado com Ana. Até agora não entendi direito essa doença de Ana. Pelo jeito que minha mãe falou, é coisa séria. Pelo menos no palácio deve estar sendo bem tratada. Pronto. Agora trate de descansar, minha filha. Obrigada, senhora. Nem sei como agradecer o que fez pela minha filha. Imagina. Sabe o carinho que tenho por vocês. Não quero abusar da sua boa vontade. Mas a senhora vai precisar de mim. Se incomoda se eu ficar com Ana? De jeito nenhum. Pelos deuses, Judite. E que o tempo que precisar até Ana se recuperar plenamente. Qualquer coisa, mande me chamar. E eu quero as duas no trabalho com saúde. Aceitará a Ana de volta? Claro. As crianças vão ficar muito felizes. Muito obrigada. Poupe suas forças, minha filha. Sua mãe tem razão, Ana. Lamento não ter dado certo no palácio. Teria um grande futuro por lá. É. Pena. Bom, já vou indo. Cuide bem dela, Judite. Claro. E mais uma vez, senhora. Muito obrigada. Obrigada. Minha menina, vou fazer uma sopa pra você. Vai ficar boa logo. Tenho certeza que sim. Quando fui designado para trabalhar em Piham Sess, achei que iria servir ao faraó por muitos anos mais. Jamais passou por minha cabeça que chegando aqui viveria um momento como esse. Agora serviremos apenas ao Deus verdadeiro, Caleb. Não devia estar mais animado por conta disso? Nem estou, sim. Só estava pensando em Ana. Ela esteve conosco no clamor. Também pediu por um libertador. Merecia participar de tudo isso. É. A poção do sumo sacerdote. Passando mal? Quantos anos você tem, minha filha? Eu não podia me deitar com o rei, mãe. Eu não podia. Podia ter morrido. Agora vai ficar tudo bem. É. Já passou. Vai ficar tudo bem, minha filha. O que importa é que você voltou pra casa e está melhorando. Mas vê se toma a bendita poção. Eu estou tomando direitinho. Pode deixar. Eu entendo a sua repulsa em se deitar com o rei. Um estranho. Eu entendo a sua repulsa em seame. O que foi, mãe? Nada, minha filha. Não foi nada. Pelo jeito, foi melhor mesmo você ter feito algo que não ia te virir. Virei por dentro, o que é pior. Eu sei que eu arrisquei a minha vida, mas eu não me arrependo. Eu me senti ousada. No seu lugar, eu faria o mesmo. Minha filha, a sua decisão de não se entregar, teve algo a ver com aquele rapaz, o filho do Arão? Não, não, não. De qualquer maneira, eu teria me negado. Nem pensei nele. Não tem nada a ver com o Azeias. Teve a ver. Filha, você ter feito o que fez e ter voltado pra casa não altera as circunstâncias e nem remove os obstáculos. Eu sei, mãe. Minha filha, se você gosta mesmo de Ozeias, mantenha a distância. O Apuque dará cabo desse rapaz da mesma forma que fez com o pai dele. E você carregará essa culpa pra sempre. Como é, filhinha? Sempre melhorando? Está melhor. Pra quem estava tão doente como falaram, Ana parece ótima. Te fez bem sair do palácio? Deixe seu irmão em paz. Posso saber onde vão? Comemorar a volta de Ana. É isso mesmo, filho? É. Não é, pai? Se eu falei que é, por que é? Sei. E não seria mais natural comemorar com a Ana? Em casa? Deixa, mãe. Eu não me importo. Mas eu sim. Quando ela se curar de vez, a gente comemora de novo. Tá bom? Vamos. Foi tudo muito impressionante. Sua família é incrível, Zé. O que foi? Você está feliz? Estou, sim. Claro. Muito. Mas? Estou preocupado com a Ana doente. Eu preciso dar um jeito de saber notícias. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, tia. Ouvi Jairo e a Puk dizendo que ela está doente. Eu só quero ter notícias de Ana. Só isso. Eu posso pensar em mais alguma coisa? Ela está no palácio, com guardas e muros mantendo-a afastada de mim. Além disso, eu acho natural a senhora, que é uma pessoa boa, caridosa, querer saber sobre a saúde da filha de uma amiga da família. Não? Está bem. Eu vou dar uma passada na casa da Judite. Muito obrigado. Mas só por preocupação com a saúde da filha de uma amiga da família. Teu pai chegou. Então, meu irmão, preparado? Acho que sim. Eu dava tudo para estar lá. Queria ver a cara do faraó diante dos dois. Será uma surpresa e tanto para todos. Imagina a princesa Renut Meere quando te vê, meu filho. Ela mal vai acreditar, minha mãe. Aliás, isso está mesmo acontecendo. É real. É real. E não dá mais para voltar atrás. Que Deus nos dê força para tudo que temos que fazer. Se Deus os escolheu para essa tarefa, vocês não precisam temer nada. Ele vai capacitá-los e durante todo o tempo estará com vocês. Acreditem nisso e mantenham-se firmes na fé. É isso, minha mãe. Isso mesmo. Nós queremos, mãe. Precisamos ir. Nós também. Temos que nos apressar. É. A obra nos espera. É. Eu vou com vocês. Eu preciso... Preciso buscar água. Amém. Cuide deles, meu Deus. Cuide deles. A bebida que eu sou um sacerdote preparou, está te fazendo muito bem. Está até mais curada. A cólica também diminuiu bastante. O fluxo já está quase normal. Graças a Deus voltou para casa, minha filha. Se continuasse no palácio naquela situação, não quero nem pensar. Miriam, que visita boa. Por favor, entre. Tchau, tchau. Eu soube que Ana estava doente. Ana. Eu não sabia que estava aqui. Deus. Você poderia ter morrido. Eu sei. Mas eu preferia isso do que me entregar a outro homem. Eu... Eu nem sei o que dizer. Eu estou muito impressionada com a sua coragem. Que ousadia. E tudo isso por causa de Oséias? Foi ele quem me pediu para vir até aqui, sabia? Quê? Sério? Ele nunca te esqueceu. Fala muito em você, por mais que saiba que não deve se aproximar. Pensei que ele tivesse me esquecido. E ele pensou que você tivesse ido embora para sempre. Infelizmente, essa relação não é possível. Não é, Miriam? É uma pena. Os dois se amam, Judite. As coisas não deviam ser assim. Não deviam, mas são. E se você veio aqui para poder trazer um recado ao José? Eu acho melhor... Ah, eu não vim trazer recado nenhum. Eu nem sabia que a Ana estava aqui. Ele só me pediu para conseguir notícias. Estava preocupado com a saúde dela. Desculpa, Miriam. Eu não tenho nenhum problema com o seu sobrinho. Mas eu não quero alimentar uma falsa esperança em minha filha. Tem razão. Por enquanto, é melhor não fazerem nenhuma loucura. Bom, eu preciso voltar ao trabalho. Miriam. Como assim, por enquanto? Ah, é maneira de dizer. A minha mãe sempre diz que, para quem tem fé, nada é impossível. Mande lembranças a Juquebete. Nunca mais a vi. Quase não tenho ido à vila. Como ela está? Ela é uma rocha, como dizia meu pai. Mesmo depois que ele se foi, ela... Se foi. Você não está sabendo? Não. Meu pai faleceu ontem. Não sabia de nada. Sinto muito. Como foi isso? Morreu dormindo. Em paz. Eu tenho certeza que ele está com Deus agora. Meus sentimentos a toda a família. Shalom. Shalom. Miriam. Diga ao Zé que estou bem agora. Pobre Júlio Cribege. Morreu era um homem tão bom. Coitada mesmo. Perdeu um marido. E pode perder um neto, se você não parar com isso, minha filha. Ai, mãe, isso é jeito de falar. Só pedi para dar um recado. Estou me sentindo ótima. Já não sinto mais cólicas. Essa beberagem funciona mesmo. Não sei se foi a poção do sacerdote... Ou se foi outra coisa. Minha filhinha linda. Está com uma cara boa. Já estou bem melhor. Acho que era saudades da minha família. Você é o meu tesouro. Que caras são essas? Aconteceu alguma coisa? O pai se aborreceu na obra. Se aborreceu por quê? Arão voltou à cidade e trouxe Moisés com ele. Moisés? Mas Miriam não me falou nada. Anda se encontrando com essa gente? Não. Ela veio aqui, mas eu não convidei. Eu juro. Veio aqui? Fazer o quê? Ela soube que a Ana estava doente e veio prestar solidariedade. Só isso. Soube como, Judite? Não sei. Não faço a menor ideia. Essa tal Miriam não é tia de Ozeias? Acertou. Nem pense em se aproximar desse escravo de novo. Eu não me aproximei de ninguém, pai. Acabei de chegar. Eu não quero ninguém daquela laia aqui dentro da minha casa. Da minha laia? Você quis dizer? Exatamente. Da sua laia. Se algum hebreu bater naquela porta, ainda mais daquela família, é pra mandar embora. Me entenderam? Ótimo. Arão já voltou me provocando. Mas eu vou botar ele na linha. Nascivo. Ah. Sim. Eu também fiquei surpresa com Davi. A rainha concordou que Ana deixasse o palácio pra se tratar em casa. E o que ela tentia? É grave. Ana adoeceu por amor. Se apaixonou pelo farol, não é? Não, José. Não é nada disso. Ana quase morreu por amor a você. Ela só ficou doente pra que o farol a rejeitasse. Como assim, tia? O que você está dizendo? Ela tomou um preparado pra acelerar o seu fluxo. Entende? As regras da mulher. Porque ela sabia que assim o farol não ia querer se deitar com ela. Só que isso gerou uma hemorragia. Ana ficou muito fraca. Ela sentiu muitas dores e mesmo assim se recusava a se tratar. Ana fez isso por mim? Sim, meu sobrinho. Ela queria se manter pura pro seu grande amor. Então ela ainda gosta de mentir. E pelo jeito um bocado. Será que eu posso vê-la? Tia, meu querido. Eu sinto muito. Mas é melhor não. Nada mudou com relação a vocês. A PUC continua não aprovando esse namoro e você sabe o quanto ele é covarde. Tenha razão. Eu preciso ter cautela. Por mais que eu queira, não vou me precipitar. Isso. O melhor é ter paciência. O que tiver que ser, será. Obrigado, tia. Muito obrigado. Não sabe como me deixou feliz. Agora é melhor a gente voltar pra sala. Antes que a minha mãe dê pro nosso falso. Sim. Obrigada, Caleb. Imagina, por trazer a ajuda. Quer dizer que Aron não fugiu de medo como você tinha pensado? Não, e daí? Sabia que tinha algo de estranho nessa história. Você disse que ele veio junto com Moisés? Depois de tanto tempo no exílio? Sabe por que é isso? Por que quer saber? Curiosidade? Dizem que ele é o tal libertador. Então, finalmente, o senhor mandou um homem que dará fim à escravidão dos hebreus. É o que esses malditos têm dito por aí. Eles têm que se ater a essas lendas ridículas para suportar o fato de serem escravos. De que suas vidas não valem nada. Não é lenda, pai. Você não vai me dizer que você acredita nesse tipo de coisa? É claro que eu acredito. Eu estava no clamor. E Deus está ouvindo o lamento do nosso povo. Nosso povo? Que história é essa? Não tem nosso povo nenhum. Você é minha filha. Pai é egipciona. Mas querendo ou não, a nossa mãe ébrei. Você está vendo o que as suas ideias fazem com ela? Hã? Filha? Isso tudo é uma grande bobagem. Pai, me ouve. Tudo vai mudar a partir de agora. Volta dele não muda nada. Moisés é apenas um hebreu que fugiu do Egito com o rabo entre as pernas. Eu não quero mais ouvir essa história aqui dentro da minha casa. Foi claro? Pai, o senhor acha que o soberano pode fazer Moisés príncipe novamente? E que ele poderia... Mas que bobagem é essa, Jairo? Você também? É só o que me faltava? Moisés não é mais ninguém. Ele não é nada. Verdador. Espera, pai. O senhor não entendeu. Deus está cumprindo a sua promessa, mãe. Imagina como Moisés deve estar feliz com a volta do seu pai. Mas já dá pra ver que não vai ser nada fácil. Mãe? Filha, que bom que já está de pé. Eles já foram? Já. Mas eu estou preocupada com o que seu pai pode fazer com o Arão. Deus vai protegê-lo, mãe. Agora que ele mandou o nosso libertador, tudo vai mudar. E eu preciso da sua ajuda. Com o quê? Eu tenho que dar um jeito de encontrar o Zéias. Não, Ana. Não. Pode ser perigoso. E se teu pai descobre... A gente podia fazer uma visita à Joquebede. Não. Uma visita pela morte de Arão. Não, Ana. A Puk pode ficar sabendo. Não vai gostar nada disso. E depois, não adianta arrumar desculpa pra encontrar o Zéias. Eu quero você bem longe desse rapaz. Como será que estão se saindo com o Chijol? Não sei. Mas acho difícil que consigam. Como se não tivessem sofrimento suficiente. O pior é se o pai ainda se diverte com a situação. E Jairo também. Não sei o que fazer com o seu irmão. Não, eu não aguento mais ficar aqui parada. Já estou bem melhor. Podia voltar a trabalhar. Quer trabalhar ou andar por aí pra ver se encontra o Zéias? Eu não tenho culpa se moramos na mesma cidade. Ana. Ô, mãe. Ô, mãe. A senhora Thaís foi tão generosa com a gente. Eu acho um abuso a deixarmos sozinha com a casa e as crianças. Tudo bem. Amanhã falaremos com a senhora Thaís. E se você se comportar, poderá voltar ao trabalho. Quero ver amanhã. Acho que metade deles vai desabar. E a outra metade vai pra cima de Moisés. Você viu a cara de ódio que Corá fez pra ele? Se o primo tá assim, imagina os outros. Eu acho que o mundo seria bem melhor se todos tivessem direito à liberdade. Eu também acho. O rei acha que os hebreus são propriedade dele. E não são? Que conversa é essa? Se era pra me irritar, conseguiram. Pai, por favor. Eu não quero irritar ninguém. Só quero apenas dizer o que eu penso. Deu pra pensar agora? Agora não. Ultimamente. Mas eu queria muito. Muito mesmo. Era ir pra terra dos meus antepassados. De começar uma nova vida. Bem diferente dessa. Seria ótimo. Elas caíram nessa história de terra prometida. Essa terra já deve estar há muito tempo nas mãos de outro povo. Se é que ela existe. Bom, vamos. Eu não dou uma lua pra esses miseráveis desistirem da liberdade. Não dou nem metade disso. Quer apostar? Apostado. Uma cerveja. Eu não me engano, mãe. Já foi tempo que eu ligava a minha filha. Estou preocupada com as Zéias. E eu com as mulheres. Com as crianças. É desumano o que estão vivendo, minha filha. Eu sou hebreia. Eu devia estar lá com elas. Eu também. A gente poderia se oferecer pra ajudar. Nem pense nisso, minha filha. Por mais que eu queira, não vale a pena inventar confusão com seu pai. Chibali? O que você está fazendo aqui? Desculpe vir sem avisar. Se cheguei em uma hora, posso retornar em outro momento. Não. Não, desculpe. Entre. Com licença. Eu só fiquei surpresa. Eu não queria ser rude. Pelo que vejo, está curada. Estou, sim. Trouxe um manjar. Manjar? Uma receita que inventei. Com figos, mel e um pouco de anis. Parece delicioso. Vou experimentar. Por favor. Nunca comi algo tão bom. Me inspirei em você. Se chama Manjar da Ana. É claro que se não gostasse, eu trocaria o nome. Mas gostou mesmo? Adorei. É muito gentil da sua parte, Chibali. Obrigada. De nada. E você? É contente por voltar à casa dos seus pais? Sim. Mas preocupada. Com os meus amigos hebreus. Não sei se você sabe, mas eu sou meio egípcia, meio hebreia. Sim, eu já sabia. Ouvi dizer que a situação dos escravos está bem difícil. A carga de trabalho aumentou bastante. Nem sei como faram para atender as exigências do rei. É muito triste tudo isso. E o coração? Como está? Você voltou para o... Digo, você ainda está apaixonado por alguém? Estou. Embora seja um amor quase impossível, ele ainda é dono do meu coração. Sei. Mas eu adorei a visita, Chibali. Eu tenho certeza que podemos ser bons amigos. Amigos? Você é um ótimo rapaz, Chibali. Mas eu não quero que tenha esperança de que... Quem é você? O que está fazendo aqui com a minha filha? Você é filho do cozinheiro real? Sim, senhor. Então estamos comendo o mesmo manjar que o soberano, pai. Na verdade, vocês são os primeiros a experimentar essa receita. Mas o rei vai comer também? Claro, senhor. Chibali e o pai são muito talentosos. No palácio, dizem que o rei prefere trocar de general a trocar seus cozinheiros. Exagero, exagero. Então você trouxe o manjar para a minha filha antes de dar ao senhor das duas terras? Com todo respeito, senhor. É que fiquei preocupado com a saúde de Diana e por isso vim visitá-la. Bom, como você pode ver, ela está bem melhor. Está boa. Ela pode até voltar ao palácio. Nada me daria maior prazer. Por favor, pai, já combinamos que recomeço a trabalhar na casa da senhora Thaís. Sou Ana mesmo pra escolher ficar em casa e comer a comida de nossa mãe ao invés de um manjar delicioso desses. Jairo! Bom, eu peço licença, mas eu preciso retornar ao palácio. Volte sempre, meu rapaz. Os nobres são sempre bem recebidos aqui em casa. Obrigado, senhor. Ana, acompanhe seu amigo à porta. Obrigada, Shibali. Mande lembranças a Karol, Massimuth e ao sacerdote. Diga que a medicação funcionou e que já estou ótima. Claro. Eu direi sim. Até breve, Ana. Até breve. Gostei do cozinheiro, Ana. E, pelo visto, ele gosta de você. Somos apenas amigos. É um bom partido. Sem contar que a gente ia comer do bom e do melhor. Eu preferi o rei como o genro, mas esse aí quebra o galho. Terminaram? Acho que minha mãe ainda prefere aquele escravo. Deixa ela. Do jeito que a caravana anda, o soberano vai acabar com a raça deles rapidinho. Não confunda as coisas. A Puk nunca foi um marido amoroso. Mas é um bom pai. E ama muito vocês. Será a mãe. Não é algo que parece. Ele só quer me ver casada com um nobre para satisfazer a si mesmo. Não é verdade. Seu pai é um homem limitado e tem suas convicções. Mas acredita que está fazendo o melhor para você. Ele nunca se preocupou comigo. Nem com os meus sentimentos, com a minha felicidade. Ele sabe o quanto eu gosto de Oseias. E não permite que eu nem chegue perto dele. Tenho de entender, minha filha. Vocês vivem em mundos diferentes. Ah, porque é egípcio. Feitor ainda por cima. Como poderia aprovar um relacionamento como esse? Eu sei, mãe. No meu caso, não tem jeito mesmo. Mas a senhora, por que aceito um marido que não te trata bem? Por que atura tanto desrespeito, mãe? Porque essa família é tudo o que eu tenho. O que eu faria se eu fosse embora? Eu não tenho nem parentes. Só você e Jairo. E são vocês, meus filhos, que me dão forças para continuar. Desculpa, mas... Desculpa, mas... Eu não consigo aceitar. Eu cresci vendo meu pai batendo na senhora. A forma como ele trata os escravos. Eu também aguento, meu pai. Tenha fé em Deus, minha filha. Fé em Deus. Que um dia viveremos em paz. Não depende só de Deus, não é, mãe? O pai precisa querer mudar. Agora vamos, que a senhora Thaís deve estar nos esperando. Eu só espero que hoje tenham menos feridos do que ontem. Talvez alguns tenham morrido. Não brinca com coisa séria, Caleb. Mas não estou brincando. Quem está é o faraó com a vida dos hebreus. Não, Ana. Por favor. Eu só vou falar com ele. José, é esse. Ana. Você está bem? Eu soube que tinha ficado doente. Já passou. Agora estou ótimo. Que bom. Fiquei preocupado. Ficou mesmo? Temos que ir, Ana. Estamos esperando por nós, José. Não ouvi dizer que Deus ouviu o clamor. É verdade. Mas parece que as coisas ainda não melhoraram. Não é? Estamos indo enterrar vários corpos. Não sabia que a situação estava desse jeito. Tem muita gente morrendo na pedreira, nos campos, na fabricação de tijolos. Com a carga de trabalho aumentando e as rações de comida reduzidas. Os mais frágeis acabam não resistindo. Que horror. Mas não há nada que se possa fazer para ajudar? A minha tia e a minha avó estão tentando salvar algumas vidas. Elas tratam os feridos que não tem ninguém para cuidar deles. Mas isso eu também posso fazer. Ana, já está tudo acertado com a senhora Thais? Se a senhora explicar para ela, ela vai entender. Filha, eu vou com vocês. Vejo o que essas pessoas estão passando, mãe. Que coisa mais triste. E o número de enfermos aumenta a cada dia. Assim como o de mortos. Viemos ajudar a tia. Judite. Ana. Xalão. 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 Meu parceiro. Como aquele aliás no caso? O que aconteceu? Eudad está passando mal e ainda foi açoitado. Você também está ferido. Não, não, não foi nada. Estou bem. Cuide de Eudad. Deixa eu cuidar do seu ferimento. Não preciso. Eu tenho que voltar para a obra. Mas é só um instante. Depois, Abigail. Eu tenho o mesmo que ir. Vamos ajudar, mãe. Se o pai não vai gostar. Ele está na obra. Não tem como saber. E se souber? Ficar aqui vai nos trazer problemas. E a senhora Thais está nos esperando. Faz o seguinte. Vai a senhora. Eu fico. Como está se sentindo? Bem melhor. Obrigado por cuidarem de mim. Você sabe que não precisa agradecer. Não sei se minha visão continua turva. Ou se estou vendo uma moça egípcia cuidando de um escravo. Vejo que já está bem melhor. Essa é a Ana. Ela vem nos ajudar. E está se saindo muito bem. Ela é dedicada e carinhosa. Nem parece que é filha do Apuque. Ah. Eu sabia que conhecia esse rosto. Mas será que o pai sabe que ela está aqui? Será que sabe que ela está cuidando de gente que ele mesmo feriu? Obrigada por me ajudar. E eu que agradeço por ter vindo. Estava com saudades. Eu peço em você todos os dias, Ana. Filha. O que faz aqui, mãe? Por que voltou? Vim te buscar para irmos para casa. Vamos embora. Eu já disse que eu não vou. Se a sua teimosia vai acabar em confusão. E não será você a prejudicada. Falo isso com toda certeza. Seu pai vai querer descontar em alguém. Melhor você ir. Sua mãe tem razão em se preocupar. Um dia ficaremos juntos. No tempo certo. Confie. Está bem. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Ela é realmente uma boa moça. Linda. Amorosa. Viu como ela cuidou dos doentes. É a mulher que eu amo. É. Pena ser filha daquele traste. Não tinha nada que ter me tirado dali, mãe. Eu sei como é difícil olhar para aquela gente e não fazer nada. Deus sabe o orgulho que eu tenho de você, minha filha. Mas não pode se arriscar, sim. Aquela gente está morrendo por causa de pessoas como o meu pai. Esse é o trabalho dele. Infelizmente, o rei ordena os feitores a castigarem os escravos no menor deslize. E por isso fica tudo bem? Coitadinho, está só cumprindo ordens. Claro que não. Não foi pelo seu pai que eu tirei você de lá. Aliás, foi pelo seu pai, sim. Pense em Oséias. Oséias será o primeiro em que seu pai vai querer descontar. Quantas vezes já não falamos sobre isso? Não me conformo que os hebreus sejam tratados como animais. Isso tem que acabar, mãe. Ana me deixou muito impressionada hoje, mãe. Dava para ver que ela se importava de verdade com os feridos. Ela mostrou ter atitude e coragem. A verdade é que Ana não é culpada por ser filha de Apuque. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Eu sei. Não se preocupe. Não pretendo agir de forma impulsiva ou irresponsável. Mas fico triste, por não podermos estar mais próximos. Eu acredito que ela seja uma boa moça, de verdade. Mas é preciso ter cautela. Apuque vive procurando um motivo para nos prejudicar e esse seria o maior de todos. Fique tranquila. Tenho sido paciente. Eu não quero colocar a vida de ninguém em risco. Tanto que quando a mãe dela apareceu, eu pedi para a Ana ir embora. Fez bem. Num momento como que estamos vivendo, a ajuda dessa moça poderia se voltar contra nós ou contra ela mesma. Todo cuidado é pouco. Não, mãe. Apesar de tudo, o nosso amor parecer impossível, eu continuo acreditando que um dia estaremos juntos. Você me acha um toro por pensar assim? Filho. Não. Você não é um tolo. Só está apaixonado. Ana, a sua mãe me contou sobre o seu desejo de cuidar dos escravos feridos. Era o que eu gostaria de fazer, senhora. Eu adoro trabalhar em sua casa. Tenho imenso carinho pelas crianças. Só que os doentes são muitos e estão precisando de ajuda. Ana, sei que está apaixonada. Mas acha mesmo que vale a pena se sacrificar dessa forma? Você tem uma vida boa, é jovem, não é prudente se deixar levar pelas coisas do coração, querida. Eu sei. Minha mãe já conversou comigo sobre isso? Oséias mesmo acha que não devo ir até lá. Ele é mais ajuizado do que você, mocinha. Mas a minha vontade mesmo era ajudar. Essa dor, ela existe. Ela sempre existiu. Só que agora eu a vi estampada no rosto daqueles escravos. Quando eu escutei eles chorando, o clamor deles... Eu não tenho mais como ignorar. Como continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Tenho muito orgulho de você, minha filha. Mas a sua presença pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Eu sei. E é por isso que eu não fui até lá hoje. Você é uma moça muito especial, Ana. Talvez eu não me compadeça com os escravos porque não os vejo. Eles não fazem parte de meu mundo. Mas fazem, senhora. A sua casa, os templos, o palácio, tudo isso foi construído às custas da vida dessa gente. Tem razão. Mas de que adianta mudar? Não vai adiantar nada. As coisas são. Sempre foram e continuarão sendo dessa forma. Não, senhora. Como não, minha querida? O povo clamou. E o Deus dos hebreus enviou um libertador. Em breve os escravos serão livres. Libertador. Isso mesmo que a senhora ouviu. Deus enviou um libertador para livrar o seu povo da escravidão. Sei. E como acha que esse libertador realizaria tamanha façanha? Não faço ideia. Minha querida, essa história me parece muito bonita. Mas acho que estão se iludindo. O rei mandaria matar quantos libertadores viessem para tentar livrar-se dos escravos. Eu não sei como acontecerá, mas eu creio que não seja ilusão. Como não, Ana? Olha a sua volta. Você acabou de me descrever a situação dos hebreus. A fé não se baseia no que podemos enxergar, mas naquilo que acreditamos. Quando eu vi o Oseias cuidando dos feridos, indo enterrar os escravos. Senhora, ele já foi açoitado. Ele mal tem o que comer. Passou uma vida inteira na miséria e no sofrimento. E ainda assim ele é capaz de sorrir. De ser gentil. De se preocupar com os outros. A senhora... A senhora sabia que o meu pai matou o pai do Oseias. E mesmo assim, ele não me rejeitou? Isso é verdade? É, sim. Infelizmente. Apesar de tudo que ele sofreu e ainda sofre, ele não duvida um só instante. De onde a senhora acha que vem essa força? Meu povo costumava ser assim. Mas foram se afastando de suas crenças. Afastando de Deus. Só que depois que se voltaram para o Senhor, reclamaram para Ele... Serão libertos? Como num truque de mágica? Senhora. Senhora. A água. Aqui tem água. A gente está virando sangue. Quanto tempo será que essa água vai durar? Não sei. Eu fico pensando em Ana. Nós estamos acostumados com a escassez de tudo. Mas ela... João. João. Alguma notícia de meu tio, pai? Ainda não voltou do palácio. O senhor tem água em casa? Pouca. Temos que usar muito bem nossas reservas. Não sabemos quanto tempo a praga vai durar. Bom. Nos resta continuar confiando em Deus. É isso mesmo, meu filho. Você aprendeu mais rápido que seu pai. Que não vale a pena ficar quebrando a cabeça tentando entender. Porque o senhor é quem sabe de todas as coisas. Só nos resta confiar. Sim. Finalmente uma comida decente. Sem água não podia nem cozinhar. E o pão não descia. Só dava ainda mais sede. Já levei a água na casa do senhor McEthry. Estão todos bem por lá. Vou até beber mais um pouco. Me serve aqui, Judith. É impressionante como é impossível viver sem água. Só quando falta é que damos valor. Eu sabia que Deus Ap não nos abandonaria. Os deuses do Egito não tem nada a ver com isso. Chega. Eu não quero mais ouvir essa história de Deus dos escravos. Quase morremos com essa brincadeira. Bate a rua. Dê uma olhada no estrago que causou. Quem causou tudo isso foi o rei. Eu não quero mais ouvir nada. Vai, vamos buscar mais pão. Vamos? Esses empreendimentos me pagam. Bando de preguiçosos, folgados. Mas eles não perdem por não esperar. Amanhã na obra vão ter que recuperar o tempo perdido. Devimos deixá-los trabalhar sem água a partir de agora. Nada mais justo. Espero que estejam todos bem na vila. Pensando em Roséias, filha. Também. Mas preocupada com os outros. Foram muitos dias nesse tormento. Eu não quero mais ouvir nada.